Que história te lembra isso? Uma pessoa em poucos dias se apaixonou pela outra Aí ela descobriu que a pessoa não é isso que ela imaginava E tá pelos cantos tristes Aqui ó, é a prova viva Lembra o Lyson? Pela Mari lá no início? Tá ligado né, eu ficava em gol Certas pessoas que tá aí, tá ligado? Aí a história se repete Tá vendo? Tava todo apaixonado, chamando de humor, de vídeo, de não sei o que Bolando planos pro futuro Aí o barone vai lá e tranca o menininho com outra menina Aí o menininho tenta beijar outra menina E deixou a menininha magoada Aí ela viu que não era o príncipe que ela imaginava Na verdade era que nem todos os outros Mas eu sou diferente, já falei pra si Eu não vou dar dessas Ó, quando eu ficava apaixonado eu ficava igual você Tipo, eu ficava assim olhando pra TV Olhava pra todo mundo Aí nós falava, ixi, olha lá, sofrendo pela Mari Do nada E ela tá mó chateada, ela tá aqui vendo a gente Era o dia inteiro, estranha, de canto Eu gosto, porque eu vejo meus irmãos Para já Eu vi ela cortando a unha dele Cortando a unha É, eu cheguei e você tava Eu vou explicar Porque, tipo, antes de eu ir brigar Ele falou pra mim que eu ia comprar um cortador de unha E aí eu falei, pode deixar que eu corte só um Ah, você comprou só para Minha promessa Mas pode ver que eu já nem chamo ele mais de vida Eu nem chamo de L12 Porque L12 é muita intimidade É o nome da pessoa O Lucas O Lucas A decepção quando é grande, né, mano Baguei louco É, baguei louco aqui Nossa, baguei Ele já tentou pegar a Sabrina Ele já tentou pegar a Stephanie Ah, então você E eu siga aqui Linda e bela Aqui, pegar mais ninguém Não Aí, tipo Só com o Alacid agora É Pode ver, todas as meninas que eu desenvolvi Eu não fiz nenhuma se magoar Verdade Eu lembro que ele sofria pela Teles Elas que brincavam comigo, não é, Vá? É É, tipo Tá vendo? Nós dois combina É igualzinho A Teles A Teles A Teles, né, irmão? Não tem o que falar da Teles Tranqueira, mas não Alguém ia sofrer nessa história É, entendeu? E não fui ela Que isso? Coitado do homem Tá bom, entendeu? A gente tá na mesma situação Entendeu? Os dois sofreram Já viveu na época, tipo Sofrimento Agora esquece o sofrimento Agora é só viver feliz Se os dois tá na lama Um joga água no outro agora Pra se limpar Pra se limpar Nossa Eu procuro diamante juntos É E você gosta de loira, mano? Eu gosto de loira É, mas tem um problema nessa história toda Por quê? Os pais dela não querem saber Ela com ninguém, não Não? Você já viu o tamanho dele? Não Ele tá chegando aí Ele vai vir trazer mesmo Desenrola com ele então Desenrolando com o sogrão Já era, esquece Não é o que somos Não, moço Não Moço Acabou de sair de uma decepção Tô com 30 anos assim É, mas você tá ligado Que você é a geração antiga E a geração mais nova Tá bem mais nova mesmo Se você olhar pra latinha dela Tipo de menininha Você já tá com lata de homem É, né? Parece um homem O Leixo ainda tá com a carinha de criança Não, mas ele tinha mais cara de criança ainda Tinha muito mais Já tá ficando mal grandão Tipo, olha a cara do outro menor ali, ó Tipo, bem menor O Grabe, Grabe quando chegou Ele não tem cara de ter a idade que ele tem Alguém vai no escudo e fala pro pai da lindos que tá chamando ele, por favor? Ah, só se você vem aqui Tá vendo? Nossa, muito bom Atiraram o outro do lado Não, não Não foi, não foi nesse sentido Tá vendo, já? O homem não presse, a gente Se livrou já Já se livrou Já viu Já viu o que é? Já viu O homem não presse Moço 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 Você vacilou, moço Nossa, eu vacilei Não foi nesse sentido Não foi Ó É, já Sabe nas coisas? Ó Eu venho aqui Amanhã vai acabar a festa Umas oito horas A gente vai no shopping Eu te levo no outback Pra gente se conhecer Não, moço Não Ele te levou no outback? O jantarrompântico Já é diferente O jantarzinho, o pavo, você e ele Só os dois É? Aquele clima no ventre Se gostou Ó, demorou Não gostou O Elie O cara tá chamando ela pra ir pro outback Mas te macho Esquece, quer ir Se ela quiser Vai Você fez ela sofrer Tá sofrendo aqui O que aconteceu? Tá sofrendo? Eu sou o outro Eu sou o pior Eu sou o pior Não, mano Vamos mostrar os vídeos Ela sobrou no show Não tem nem sofrer não Passa Foi assim Ela tá Olha o jeito que a minha tá Irmão Passa, mané Culpa minha Culpa sua Quando foi culpa minha Quando você deu ideia e outra no estúdio Tá bom, mãe Não tinha nada Tinha ficado uma vez Tinha ficado uma vez Tinha ficado uma vez Aí depois Abra o pessoal Fui embora O que que você fez? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Tem stories Tem fotos Eu não sou assim Mão, o conteúdo é conteúdo Eu vou mentir o quê? O que é conteúdo? É isso Ah, e você não vai fazer conteúdo Você não vai fazer conteúdo Eu não sou assim, né? Eu sou proibido De fazer conteúdo Com outras mãos Eu falei que Lucas é proibido? Não Mas ok Agora você tá ensinando o quê? Porque eu fazer conteúdo Eu catei todo mundo Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer conteúdo Ele deu o mesmo golpe que você deu Ele veio querer dar o golpe Ele veio querer dar o golpe Apareceu outro ali Ele vem cá Ah, tem eu conversar com o meu pessoal Ah, parço Não começa a encher ou não, parço Tá bom Ele fica a puta Quando começa a falar a verdade Passa Se você Põe no seu lugar Claro que você é casado Mas você fica com a mina Você gosta dela Na primeira vez Você ficou com ela? Não gosta Aconteceu, pá Na hora eu fiquei com ela, pá Pensei que a Sabrina tava dando bola pra mim Eu falei, marcha Mas daí com o tempo que eu fui gostando dela Pode perguntar pras outras Ó, pode perguntar pras outras minas Eu fui criando respeito por ela Todas as minas que perguntavam Eu falavam, não, pá Tô suave, pá Minha mina Tô de boa Todo mundo Todo mundo Todo mundo Pode perguntar pra todo mundo Eu tinha respeito por você Aí você foi lá e tipo Falou que eu tava errado Que não sei o quê E tipo, descartou eu Descartou eu Não, não descartei você Descartou eu Ó, tá na lista aí Tem chance Mas eu tava mudando pro outro Agora eu não tô falando Pelo que eu entendi No dia que aconteceu o vídeo Você ainda não tava envolvidão com ela, né? Não tava, isso é verdade Eu não tava Ah, então você tava no modo marcha Aí com o tempo eu fui ficando com ela Tanto que até ela tem o outro Não, com o tempo não Parece que é um ano depois Não foi o dia seguinte Não foi o dia seguinte não Ó, passa Ó, passa Ó, passa Foi três dias de paixão, passa Ó, passa Aí eu fiz assim Oi É isso mesmo, né? Cumprimenta, né? Educação tem que manter sempre Dependendo de tudo Meu filho, você vai me cumprimentar? Eu vi Eu cheguei Eu cheguei Não, Lucas Quando eu cheguei aqui de tarde Você me cumprimentou? Claro que não Por quê? Quem, quem, quem Porque você não olhava na minha cara E você olhava com aquela cara Com aquela cara Eu olho com cara de bunda mesmo Ah, então eu não olho com cara de bunda É paixão, né? É Você percebe no ar que tem aquela paixão Aqui tem um pouco de orgulho Aqui tem um pouco de decepção Mas no fundo ele está se gostando mesmo Decepção com o quê, mano? Não fiz nada de errado Irmão, fez? Não fiz, cara Não, eu estou falando como se eu fosse uma mina O homem sempre está errado, irmão É fácil Não está no certo Paroni, ó Eu vou falar uma coisa O meu pai Pegou, você? Pegou sim Quem que eu peguei? Não sei É verdade, passa Pegou a Sabrina Pegou a Sabrina Não, não peguei Pegou o Henrique Eu peguei com o Henrique, eu peguei Aí você falou mina Não, mano Não peguei, não peguei Eu vou falar O meu pai Antes de me namorar minha mãe Antes de tudo Ele defendeu minha mãe Numa balada Depois de que ele defendeu minha mãe Nunca mais ele ficou com uma mulher Isso que minha mãe enrolou ele Por cinco meses Nunca nem peguei Você devia ter enrolado ele Foi beijar de primeira Está vendo? Não foi Foi um homem que está errado O homem sempre está errado Será que você foi errado, Lucas? Tá bom Então, como o homem sempre está errado Eu estou errado Isso Ah, outro Dizinho Muita palma pra ele, galera Olha quem chegou Toma no dia, salta o filme Nós louco